Estou falando de que assunto aí? São 11 horas e 53 minutos. Sempre vai ter esse problema. E aí nós pedimos aí... Olha aí. Pensando o quê? Consultando as nossas redes sociais para saber as últimas notícias em tempo e na hora. Consultando o portal. Olha aí, Lácia. Aplausos. Estou consultando. Olha a pessoa, meu Deus. Ai, meu Deus. Não é nominada. Tá bem, que eu só fiz assim. 11 horas e 53 minutos. Ei, então, outra carinha. Dona Aurora, não perca a hora. Estamos ao vivo com o programa agora, o programa da Comunidade. Só um minutinho. Com ela. Sim, Marcia. Cadê Natal? Natal não vale nada. É. Natal não vale... Natal que está fazendo essa trairagem comigo. Ele faz e ele... Natal me paga. Natal... Estou impactada contigo, tá, Natal? 11 horas e 53 minutos. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, Parintis. Traz aí a primeira audiência, Parintis ou traga a segunda? Vamos, vamos. É, em Parintis, a polícia capturou um fugitivo da justiça. E ainda, né? E ainda no Carnailha. A Carnailha volta para a Avenida Paraíba, a passarela do samba. Tudo isso, Tadeu de Souza, que todos os dias está aqui presente, trazendo as notícias lá da ilha de Parintis, está aqui na nossa tela também, no Agora Parintis. Começa logo depois do programa da comunidade. Fica ligado. Fala, Tadeu. Alô, Márcia, no Amigos do Programa da Comunidade. Alô, parintinenses que moram em Manaus. Alô, parintinenses que moram nos municípios onde chega o sinal da TV em Tempo SBT. Olha, esse aqui, Márcia, é Júlio César Gomes na atividade. Tem 36 anos e uma enorme ficha no crime. Ele foi preso ano passado por tráfico de drogas. Estava para ser transferido para a unidade prisional de Parintis. Um dia antes, ele conseguiu cerrar as grades da carceragem da delegacia de polícia e fugir. Mas ontem ele foi capturado e já está a caminho da unidade prisional. Na tela do Agora. Júlio César Gomes na atividade, 36 anos, foi preso ontem pela polícia militar e apresentado na terceira delegacia interativa de polícia. Júlio César fugiu da carceragem da delegacia de polícia na véspera de ser transferido para o presídio no ano passado. Mas foi recapturado. Márcia, agora o nosso destaque é Carnailha 2018. Aliás, quero convidar para vir aqui prestigiar o Carnaval de Rua de Parintis, que é um dos melhores. Na tela do Agora. Eu sou um mongeiro! Eu sou um mongeiro! O Carnailha 2018 voltará novamente para a Avenida Paraíba, a Passarela do Samba. A decisão foi tomada ontem no princípio da noite, durante uma reunião da Prefeitura Municipal com a Associação dos Blocos Carnavalescos de Parintins. O prefeito, Frank Bigacia, confirmou o local do desfile. Sim, nós vamos voltar para Paraíba e fazer aquele grande carnaval que sempre foi realizado na Paraíba. O Carnailha será aberto no Domingo Gordo de Carnaval, com o desfile dos blocos irreverentes. Este ano, a Prefeitura não vai realizar o carnaval. E o nosso programa, agora, Parintins, Márcia, vai escolher a rainha e o rei momo do Carnaval de Parintins, da imprensa. A rainha e o rei momo do Carnaval 2018, aqui na Ilha Tupinabarana. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Não vai ter carnaval, a crise está pegando, e não dá para ficar, tem que fazer escolhas para poder manter um festival folclórico bonito, como é o Boi, todos os anos. E aí, o prefeito tem que fazer escolhas e este ano não vai ter carnaval. Olha, gente, olha essa história, né? Olha essa história, olha esse caso. Um trio foi preso por extorsão na tarde de ontem, Márcia. Olha, foi na tarde de ontem, de acordo com a polícia, a vítima, um técnico eletricista de 37 anos, ele estava ali sendo vítima de uma extorsão praticada pela ex-mulher. Olha só que história, que história é essa? Que amor é esse, gente? Não tem mais amor, né? É. Não tem amor nem no coração, nem do lado de fora, nem nada. Tem amor pelo próximo nada? Nada. Vamos acompanhar direitinho esses detalhes? Quem vai trazer para a gente aqui esse caos todo e vai contar para a gente essa história Olha, o Juscelio Paiva aqui na tela. Juscelio. Olha, Márcia e Emerson, esse trio que foi apresentado agora há pouco aqui no 12º Distrito Integrado de Polícia, eles são suspeitos de terem armado uma emboscada para extorquir um técnico em refrigeração na área de Flores, na zona centro-sul aqui da capital. A vítima, inclusive, foi agredida e ameaçada com esse taco de beisebol. Esse daqui mesmo que foi recuperado pela polícia civil. A situação foi a seguinte, foram presas essas três pessoas. O Fabrício de Souza Freitas, de 33 anos, o Ider Clay, do Carmo Nascimento, de 28, e a Maria Elisete da Silva Neta. E a Maria Elisete, ela já teve um relacionamento com a vítima. Mas quem vai passar mais detalhes é o delegado Henrique Brasil, aqui do 12º DIP, que tem mais informações sobre como tudo isso começou, doutor. Na verdade, eles armaram, contrataram o serviço da vítima e depois arquitetaram todo esse crime. Correto. Na sexta-feira, a vítima foi realizar um orçamento numa residência no Conjunto Maracanã, circunstituição do 12º DIP, quando foi recebido por um dos autores e em seguida os outros dois os autores chegaram também no local, retiraram todo o material de trabalho dele, que está sendo apresentado aqui, tiraram o dinheiro da carteira dele, R$ 650, os documentos pessoais e ainda passaram na maquineta de cartão de crédito R$ 1.900. Naquele dia, a vítima imaginava que tivesse sido a vítima de um roubo. Procurou a delegacia e registrou a ocorrência de roubo, mas depois, pelo contexto, verificamos que se tratava, na verdade, do exercício arbitrário das próprias razões, um crime de menor potencial ofensivo. Ocorre que, no domingo e na segunda-feira, a vítima passou a receber mensagens de WhatsApp, áudios, ligações, realizando cobrança, cobrando, exigindo que ele entregasse dinheiro, caso contrário, iam matar, iam agredir, iam pegar a família e os filhos dele. Foi quando ele procurou o 12º DIP e os policiais passaram a acompanhar, verificaram e acompanharam toda a negociação, quando a vítima foi ao banco tentar tirar dinheiro, quando realizou o pagamento para os autores e, ainda assim, eles ainda continuavam exigindo mais dinheiro e ameaçando a vítima. No momento em que os policiais realizaram a abordagem e fizeram a prisão em flagrante do trio. Agora, delegado, eles queriam, então, a quantia de 7 mil reais, mas, no meio dessa confusão toda, desse crime aí de extorsão, tem a situação que a Elisete já foi companheira da vítima, já moraram juntos e ela, a mulher, disse aqui na delegacia que tinha uma dívida com o carro, que a vítima teria vendido esse carro. O que os dois comentaram aqui na delegacia sobre isso? Bom, a Elisete, em depoimento, ela se reservou ao direito de permanecer calada e se manifestar em juízo, né, mas esse caso que ela relatou aqui, ele já foi instaurado em inquérito policial junto ao 19º DIP, o inquérito já foi encaminhado à justiça, né, eles, inclusive, pelo fato de terem relacionamento, eles têm uma medida protetiva, ela tem uma medida protetiva, ela não pode se aproximar, ele não pode se aproximar dela, né, então, há um problema anterior, mas a partir do momento em que eles passaram a exigir o dinheiro, que passaram a ameaçar, que passaram a agredir, se tornou uma extorsão, um outro crime que foi combatido aqui pelos policiais do 12º DIP. Muito obrigado ao delegado Henrique Brasil, os três, o Fabrício, o Iderclei e a Elisete foram autuados pelo crime de extorsão qualificada e devem seguir ainda hoje para uma audiência de custódia. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Juscelio Paiva, a gente vê aí o que é que funciona, como é que é essa legislação da Maria da Penha. A legislação da Maria da Penha é para defender mulheres indefesas, mulheres que são vítimas. Essa mulher aqui, ela pode até ter sido vítima em um outro momento, mas ela não tem nada de vítima. Nada de vítima, né. Não tem nada de vítima. E olha, tem muita mulher por aí que simula agressões, simula situações, se fazendo valer da legislação que é lícita, que foi feita por um legislador e baseado na história de uma mulher que sofreu verdadeiramente muitas violências pelo marido, que foi a Maria da Penha. Baseada nessa história da Maria da Penha, que foi uma sofredora. E mulheres que são vigárias, que não estão sendo violentadas pelo marido, que não estão sofrendo agressões pelo marido e criam toda uma situação para prejudicar o homem. Isso existe. E eu sou mulher e eu posso falar isso. E passou toda a ficha, né. Talvez ele, mas eu não poderia falar, né. Porque é homem e todo mundo vai dizer, ah, eu não vou estar querendo defender a categoria. Mas não. Eu sou mulher e posso falar que tem mulher que não presta, não. Não vale nada. Mas tem homem também que não presta. Tem homem que não presta, que não vale nada, né. E essa senhora, essa moça aí, aproveitou, né, para passar para os compassos tudo, questão de valores, informações preciosíssimas. Saiu de uma figura, de repente, sei lá se ela realmente foi agredida por ele, mas saiu de uma figura de vítima para virar autora de um delito, autora de crime. Não vale a pena. Cuidado com esses amores, viu. Cuidado com esses amores aí, interesseiros, que você ama, ah, eu amo de paixão, mas me emprestam dinheiro, cuidado com esses amores. E é. O final pode ser trago. E principalmente as mulheres também, que às vezes são vítimas de gente que é espertalhona ainda, né. Vamos lá para o zumbi. Alô, zumbi. Agora premiado no ar. Como eu tenho medo dessa pessoa. O Cris, ele tem uma cara de ursinho, né. Mas Cris, quando fica brabo, ele é igual o Gremlin. Sabe o Gremlin? Gremlin é lindo, mas joga água para ver. Ele vira um monstro. Cris é assim às vezes, viu. Eu tenho medo de Cris, que Deus me perdoe. Doze horas e três minutos. Ele está chiando no meu ouvido. Ele está se preparando para quem atacar, meu Deus. Eu vou tirar. Não, não vou tirar não, porque se não no osso ele riu. A deusa defende. A deusa defende. Defende. Vamos para o zumbi. Não diga alô. Diga importadora três elefantes. Um novo conceito em maquiagem. Atenção. Alô. Importadora três elefantes. Um novo conceito em maquiagem. Hã? Alô. Eu não ouvi. O Ricardo não botou retorno para mim aqui no estúdio. Importadora três elefantes. Um novo conceito em maquiagem. Agora. Quem está falando? Rafaela. Rafaela. Rafaela fala do zumbi. Quem é que está em casa com você agora, Rafaela? Está cheio de gente. Cheio de gente. Minha mãe, meu padrasto, meu suave. Cadê o grito? Então eu quero ouvir todo mundo agora. Ajuda todo mundo aí perto do telefone. E diz assim. Oi, Márcia. Oi, Márcia. Quase derruba. Olha, venham todos amanhã pegar o kit aqui. Está bom, Rafaela? Está bom. Traz todo mundo. Eu quero ver esse negócio aqui cheio. Está bom. Está bom? Olha, a outra quer saber. Olha, gente, você que é o nosso telespectador, fique ligado que aqui no programa agora, amanhã, vamos sortear o Vale Compras, o tão esperado e sonhado Vale Compras, no valor de R$ 500,00 em material escolar das lojas variedades Salmo 91. O programa agora, em parceria com a Salmo 91, vai presentear você que participou, cumpriu todas as regras lá no nosso Instagram, que é o arroba programa agora, com esse super Vale Compras, no valor de R$ 500,00. Então, fique ligado que esse sorteio vai acontecer amanhã, aqui, ao vivo, no programa agora, com a Márcia e o Bruno, porque eu estarei, né, no bairro, amanhã, no Santo Algurtinho, na minha casa, agora, ao vivo, Márcia. Comendo a comida do pessoal lá. Provando, né, saboreando as delícias, não é isso, minha amiga? A gente fica com inveja de você aqui, porque você chega na hora do almoço, está todo mundo morrendo de fome aqui. Bruno, que eu diga, sempre tem um franguinho, sempre tem um peixinho, e a gente fica aqui, olha, se mordendo todo, eu e Bruno ficamos aqui se mordendo todo, vou te contar, viu? Mas eu sempre trago, né, alguma coisa pra você. Ele sempre traz um agrado pra gente. Olha, eu ouvi uma vez o Emerson falando, antes de chamar rapidinho, que a gente vai fazer já a passagem, o Emerson disse uma vez, lá no Agora é Festa, da última vez que a gente fez, que o Emerson fez entrada, o Emerson disse assim, eu não como sozinho, eu divido com a equipe toda. E realmente a gente percebe que ele faz essa divisão aí, quando ele não consegue trazer a comida, ele traz uma lembrancinha, traz um agrado, mas ele não deixa ninguém de uma banhada, né? É, o meu coração é grande, eu amo a todos, a minha equipe sabe muito bem disso. Eu acho show isso. A equipe que vai pra rua sabe muito bem, não é verdade, baixinho? É, é baixinho. Sabe muito bem. É, deixa eu te filmar, eu te filmo. Tá bom. Tá? Aí você vai, você vai, bate aqui. Eu vou contigo. Tocinha, tocinha, tocinha. Pronto, mas vamos pro intervalo. 12 e 6, daqui a pouco a gente volta com a nossa Ronda Policial no programa da Comunidade e na Ronda Policial a gente vai trazer a prisão de um homem suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos. E outra, ele é ex-presidiário, não é de hoje não, que ele conhece o que é estar atrás das grades, viu? É já, já, depois do intervalo.